Boa noite, Luciano. Eu converso agora com a professora do Departamento de Ciências da Saúde, também chefe de gabinete aqui da Universidade, professora Josiana. Professora, boa noite, obrigada pela presença aqui no TVU Notícias. Boa noite, boa noite a todos. Professora, infelizmente nós tivemos aí o primeiro caso de morte por leishmaniose aqui no município, se é que a gente pode dizer o primeiro do sul de Minas. Isso é grave, não é? É muito grave. Então, foi o primeiro óbito por leishmaniose visceral, que é uma doença parasitária grave, que a gente já tem trabalhado com isso desde 2013 aqui no município, em ações sistematizadas tanto na UFLA quanto no município, mas infelizmente agora a gente se deparou com essa situação de óbito de um paciente de 31 anos. Ele tinha sido diagnosticado há mais ou menos umas duas semanas, estava em tratamento com a medicação que é preconizada pelo Ministério da Saúde, então o município iniciou as ações para a obtenção da medicação, iniciou o tratamento e ele já estava na metade do tratamento. Mas infelizmente no sábado ele veio a óbito. E ele era morador do bairro Joaquim Sales, não é isso? Joaquim Sales, isso. O nosso primeiro caso foi no Morada do Sol, e se a gente pensar é uma área contínua ali, que a gente tem vegetação e que passa de um lado para o outro ali da avenida, então os bairros são próximos e agora foi no Joaquim Sales, onde a gente teve esse óbito. E são dois tipos de leishmaniose, não é isso? Sim. Explica para nós esses dois tipos. Então, são dois tipos de leishmaniose. A leishmaniose tegumentar, que ela potencialmente não é letal, ela não evolui para óbito, causa lesões de pele, lesões bem circunscritas, bem arredondadas, com bordo elevado, normalmente uma lesão indolor e de evolução crônica. E pode também se manifestar na região orofaringe, naso orofaringe, nariz, boca, faringe. E causa essas lesões de pele, que normalmente não tem uma evolução clínica durante o tratamento e que gera uma cicatriz e um processo de lesão mesmo, normalmente em dolor. A forma mais grave é a leishmaniose visceral, que compromete vísceras, o baço, a medula óssea, os linfonodos desse indivíduo. É uma doença também de curso crônico e muitas vezes ela pode evoluir de forma rápida e se não tratada ou se o paciente não responde bem a medicação, ela pode evoluir para óbito. E infelizmente a gente no Brasil hoje, a gente só tem duas medicações que são disponíveis para leishmaniose visceral. Então, é um... Bem complicado quando a gente fala nessa doença. E que tem um inseto como vetor aí no meio da história. O inseto e também o cão, né? Exatamente. Que é o principal alvo também de ações aí da universidade junto à prefeitura em várias questões, fazendo exames, não é isso? Desde 2013 que a universidade tem feito esse papel de utilidade pública junto ao município. Sim. Então, a gente tem esse projeto com o município desde 2013. Então, a leishmaniose visceral, especificamente a visceral, ela tem o cão como reservatório principal no meio urbano. Então, o cão, uma vez infectado, ele tem o parasito na pele. Diferente do humano. O humano vai ter o parasito nas vísceras, no baço, no fígado, na medula óssea. Não tem o parasito na pele. E o inseto vetor, que é o mosquito palha, birigui, cangalinha, polvinha, como é conhecido, ao realizar a hematofagia, né? Ao sugar o sangue de um cão infectado, ele se torna infectado e quando ele suga o sangue de uma pessoa, ele pode transmitir o parasito nesse momento. Então, a gente tem uma doença que tem três pontos muito importantes. O humano, que sofre da doença e pode evoluir para óbito, se não tratado ou se não responder bem ao tratamento. A gente tem o cão, que é o reservatório no meio urbano. E o inseto, que diferente do inseto que transmite dengue, chikungunya, zika, esse inseto da leishmaniose, que a gente chama como mosquito palha, cangalinha, birigui, ele tem um ciclo que é na matéria orgânica. Então, ele não se reproduz na água. Ele se reproduz em resto de fezes que ficam acumuladas, em resto de frutas que caem num pomar que não é limpo. Então, a matéria orgânica acumulada, ela serve de criador para esse inseto. E uma vez presente ali no ambiente, com a presença do cão infectado, a gente tem um ciclo de transmissão que pode estar acontecendo ali, que é o que a gente está vivenciando aqui em Lavras atualmente. A gente tem uma grande quantidade de cães positivos. Então, desde 2013, a gente veio fazendo esse trabalho. Então, a gente tem alguns bairros realmente que tem uma incidência, uma quantidade de cães infectados muito alta. Tem sido feito trabalho de orientação da população, trabalho de orientação dos proprietários, exame nesses animais, orientação a respeito das medidas com relação ao cão e o trabalho também de monitoramento do vetor. Bem, professora, falando de tratamento, tem um tratamento agora disponível para o cão também? Desde janeiro de 2017, a gente tem uma droga que é a miltefosina, que é a única droga disponível e autorizada pelo Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura para tratamento canino. E ela requer uma série de acompanhamentos por parte do veterinário com relação a esse animal. Então, é a única autorizada e tem que ser feita por um profissional médico veterinário que vai acompanhar esse animal e refazer uma série de exames nesse cão a cada quatro meses. Então, é fundamental que a gente saiba que as drogas que são utilizadas para tratamento humano, em hipótese alguma, elas devem ser utilizadas para o tratamento canino. Porque isso pode incorrer num tratamento que não funcione e a gente ter uma evolução para óbito do paciente. Isso é muito grave, professor. A gente tem que ter um cuidado e muito cuidado com relação a isso, porque a leishmaniose é uma doença muito perigosa. Inclusive, teve a morte agora de uma vítima de visceral, mas a gente tem outros casos registrados do outro tipo de leishmaniose. Sim. Então, aqui em Lavras, a gente atualmente já está com 14 casos, entre os casos confirmados e dois que a gente está em fase de investigação, de leishmaniose tegumentar. Inclusive, a gente tem feito uma série de ações para a orientação da população, tanto no que tange a leishmaniose visceral, quanto no que se refere à leishmaniose tegumentar. E, independente de uma ou outra, independente de ser a forma visceral, que é a mais grave, que evolui para óbito, ou a tegumentar, que causa as lesões, que são lesões graves, mas que não evoluem para óbito, o cerne aí da questão está no inseto. Então, o inseto vetor, tanto para a forma tegumentar, quanto para a forma visceral, é o flebotomínio, que é esse mosquito palha, e que se reproduz na matéria orgânica. Então, quando a gente fala em saúde pública e doenças de transmissão vetorial, como é o caso de dengue, chikungunya, zika, e agora, mais recentemente, aqui no município, a leishmaniose, é fundamental que a gente tenha o engajamento da população. A população tem que ajudar, tem que fazer essa parte. Precisa, é fundamental que a gente tenha o envolvimento de cada um. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue ir minimizando o problema. Então, a limpeza dos quintais, a avaliação periódica do cão por um médico veterinário, por um profissional responsável, que vai fazer exames, que vai vacinar, que vai realizar os procedimentos que forem necessários nesse animal. A limpeza do quintal é fundamental, a limpeza de pomares, a gente não ter criação de aves, de galinhas, próximo ao domicílio, porque esse inseto, ele se alimenta de aves também. Então, a galinha, ela não serve de fonte de infecção para o humano. Ela não tem leishmaniose, ela não desenvolve, mas ela presente perto do domicílio, ela atrai o inseto para perto do domicílio. E aí, se tem o cão ali, se tem o ambiente de mata, se tem o humano, a gente acaba cercando tudo que a gente precisa. E vira um ciclo, né? E vira um ciclo. Então, criação de aves perto do domicílio, também não. De forma alguma. De forma alguma. E a população tem que estar muito atenta também, principalmente nesses bairros onde a gente já teve caso registrado de leishmaniose visceral, a essas medidas ambientais, né? De limpeza dos quintais, de limpeza do ambiente, de acompanhamento do cão por um médico veterinário e também estar atento aos sintomas, né? Então, se a gente pensar no cão, ele pode ser completamente assintomático ou ele pode ter uma série de sinais clínicos que são características da leishmaniose, como crescimento acentuado das unhas, queda de pelo, queda de pelo na região ao redor dos olhos, lesões de ponta de orelha, sangramentos espontâneos. E no caso do humano, ele também pode ser completamente assintomático e esse não é risco, mas os casos sintomáticos a gente tem que acompanhar. Então, febre com mais de sete dias, anemia sem causa aparente, crescimento abdominal, né? Aumento do fígado, aumento do baço. Muitas vezes o pessoal se refere também à barriga d'água, né? Que é aquele quadro de acite. A pessoa começa a ter um quadro de emagrecimento, sem uma causa aparente e aquele abdômen mais avantajado. Então, febre mais de sete dias. E, associado a esses outros sintomas, procurar o atendimento médico, procurar o serviço de saúde para investigar a possibilidade de leishmaniose visceral. O mosquito não é o mesmo que transmite a dengue, a zika, a chikungunya, mas a forma de prevenção é a mesma que a limpeza do seu frontal. Exatamente. É a questão de deixar tudo limpo para que nada aconteça, não é, professora? Exatamente. Esse é o trabalho que a população deve fazer. A gente precisa que a população faça. Muitas ações dependem do Estado, dependem do sistema de saúde, mas a medida mais importante é a medida individual, que é cada um cuidar da sua área, do seu espaço, ser responsável por ele, né? Então, a minha casa, eu sou responsável, eu tenho que limpar o meu quintal. Então, isso é importante. Eu tenho que cuidar do meu animal. Também. Professora, muito obrigada pelas informações, uma boa noite. E qualquer informação, passe para nós, que é muito importante a gente estar aqui divulgando, orientando a comunidade sobre a questão de casos, a questão da prevenção e qualquer outra ação que a população tenha que contribuir. Eu que agradeço. Muito obrigada, boa noite.